Um postorzinho agora, viu? Saiu um ator em silêncio. Ah, é? Monumental. Eu levo três horas pra sair quando o Sodoma desce. Acontece. Foi praga minha. Foi mesmo? Foi muito pra ver. Eu vou lembrar disso. Tá vazando aí o meteoro, mano. Eu vou lembrar disso. Porque essa é a minha. Você vai sphere onde está. Isso é mesmo? Eu vou fazer muito pra fazer isso. Eu vou fazer muito pra você. Eu vou讓 você ver o jeito que eu vou trabalhar. Eu vou fazer muito pra você ver o que está aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer muito pra você. Perdido? Perdido? Caralho, mano. O que que acontece? Eu tava fazendo minha task dentro da elétrica e a Nazinha, ela tava naquele metinha ali de ver se alguém ia matar e dutar. Quando eu tava fazendo a task, o duto da câmera abriu. Eu consegui ver o duto da câmera abrindo. Eu sabia que a pessoa tava dentro do duto. E eu fiquei indo e voltando pra ver se eu pegava a pessoa matando a Nazinha. Só que eu não peguei. Fui até as câmeras, quando eu voltei, a Pathy tava acendendo as luzes e a Nazinha tava morta ali em cima. Esse impostor, meu irmão, deve tá lotado de graxa de tanto tempo que ele ficou dentro do duto, velho. Olha, e mataram o Duca também, hein? Ah. Olha isso, o tempo todo com o Duca, não tava na DM ali? Não. Tá vendo vocês vindo ali da navegação, desceram pra DM? Ô, Pathy, por onde você veio pra ligar a elétrica? Agora, acabei de chegar na elétrica. Não, mas por onde? Por onde? Eu vim pela DM, falei o que eu fiquei presa no storage com o Praes. Fiquei até com medo, porque fiquei arrudeando pra ver se ele não chegava muito perto. Assim que a porta abriu, eu subi na DM e desci pra luz. Cara, não é muito difícil descobrir quem é, porque a pessoa que matou a Nazinha ficou muito tempo dentro do duto, então essa pessoa não tem álibi nenhum, ninguém viu ela. O meu álibi é o caseiro, e pode confirmar. Que antiga gente comigo lá na DM, agora não sei rir. Ô, Tom, eu não entendi, você ficou aonde? Você tava aonde? Você viu o duto abrindo? Você tava na elétrica? Eu tava na elétrica, vi o duto da câmera abrindo. Perfeito. A pessoa ficou dentro do duto. Perfeito. A Nazinha ficou muito tempo ali esperando, o cara ficou muito tempo dentro do duto, porque ele sabia que ele não podia sair. Sim. Quando eu fui pra câmera, ele saiu do duto, matou a Ana e voltou pro duto. Tá, então é... Só me pergunta, quem que saiu pra... Quem que saiu pra direita no início do round? Posso mandar a call, galera? Claro, manda. Pode. É o Mama Rock, porque eu tava na câmera, você não foi em nenhum momento lá, mano. Chiloé, então é tu mesmo. Eu só saí da câmera pra ir elétrica. Eu só saí da câmera pra ir elétrica, você ia passar por mim, mano. Não sou eu. Eu tava na câmera, Mama Rock. Não, você não tava na câmera, você não tava na câmera, Chiloé. Não tava, não tava. Se quiser, eu vou até onde que eu vi as pessoas. Cara, até eu vi o tomo ainda pra ir elétrica, porque essa parte é muito verdade. Posso falar... Impossível, mano. Eu tava... Ah, eu tava na elétrica. Fala, 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 fala. Olha só, eu vi o Chilonha, ele saiu lá de cima da parte das câmeras, ele não foi pelo duto, digamos, foi ele. Lógico que eu fui pelo duto. Ele desceu ali pela parte... Mano, não sou eu, Prat, você entrou na elétrica pra fazer a teste que você me viu ali. Eu entrei, vi a Ana e vi você. Sim, eu saí pela porta e fui pra câmera. Isso que ele falou não existe, não tem como ele ter ido pela câmera. Eu tava na câmera, eu deixei o sentido elétrico, Mama Rock. 50 segundos, rapaziada. Eu tava lá, meu parceiro. É tudo. Não tá, agora você não tava lá. Lógico, eu saí e fui pela elétrica. Ih, porra. Eu, isso que tu passa por mim hoje. Eu não tenho certeza. Que caminhão tu fez pra ir pela elétrica? Motor inferior. Então. Mano, vocês viajaram, mano. Caramba. Eu acho que não era, Toma. Vai ter double kill, agora a gente manda o Shiloh embora. Eu acho que não era, velho. Eu acho que não era, velho. Eu acho que não era, velho. Impossível, senão ele ia passar por mim, pai. Toma. 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 Depressão. Potê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No início do mapa, eu fiz a elétrica, estava o branco e estava mais alguém lá dentro comigo. Eu saí para a direita e ficaram os dois lá dentro. Cara, é que deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vi a Pathy e o Cazé uma hora passando juntos, lá para o armazenamento, indo em direção da elétrica. Agora, Pathy? Tem certeza absoluta? Não, agora não. Não, antes. No início do ramo. Sim, antes eu cruzei com você, entrei na elétrica com você, fiz teste com você, mas você perguntou agora. Não, não, agora não. Agora eu estou na câmera, que até eu acho que o Peçanha estava entrando na câmera e viveu lá. Ah, onde você estava agora, Peçanha? Eu acabei de botar no motor inferior, passei, subi, agora entrei na câmera com a Pathy. Se fosse eu que tivesse matado, eu teria lutado. Tá, Pathy, você estava também lá, então. Tá, a Pathy me viu, a Pathy me viu, do outro lado do mapa, eu estava procurando o corpo. Posso falar? Não, peraí, peraí, deixa eu terminar um negócio rapidão. Se a Pathy estava na câmera junto com mais alguém, a gente tem que enrolar. E o caso da... Mano, só pode ser o verde, porque eu vi o verde da mesma coisa. Peraí, 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 olha só. Pathy, você me viu na câmera? Agora, Chuchu? É impossível você não ter me visto, pô. Não. Eu passei pela navegação, a câmera estava piscando, alguém estava na câmera. Era a Pathy, eu cheguei agora. Não, era eu que estava. Você não me viu? Porque assim que eu entrei na navegação, vocês chamaram o botão, e eu só vi que tinha alguém na câmera. Aí, por tanto, é que eu perguntei, quem é que está na câmera? Aí a Pathy falou, sou eu. É porque, tipo assim, quando caiu a luz, eu vim para a direita, para ver se tinha algum corpo. Navegação, O2 e asteroide. Porque é o que acontece sempre. Não tinha, e eu já fui direto para o outro lado, entendeu? E aí, reportaram o corpo. Eu acho que as aqui é fáceis, tá? Tá bom. A Elisa me acusou, a Elisa me acusou, é um negócio muito absurdo. Porque ela viu eu entrando pela porta na Mad Bay, bem na hora que ela saiu. E ela não fez a luz, só porque se ela for muito rápida. Eu fiz a luz. Só se ela for muito rápida para tentar tudo. Você entregou agora, sabe por quê? Deixa eu falar, rapidão. É, Elisa, com toda certeza. Não, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho certeza agora que é tu, porque você me falou que era ele. Olha, mano. E aí, cara? Eu já botei na rede. E aí, Peçanha? Eu me ganho a luz, mano. Eu vou no verde. Eu vou no verde. Eu sei que não são vocês, mano. Confir em mim. Ah, vão, eu vou mamar. É ele. Pode correr em mim. Então, falta um. Parabéns, gente. Parabéns. Cazé e Peçanha, eu sei que não são vocês. Apenas. Meu Deus do céu, Peçanha. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Ai, nunca foi tão fácil. Que delícia. O Peçanha sai do tudo na câmera, mano. Fala da Paty. Mano, a Paty não sei quanto são vocês. Eu não sei quanto são vocês. Não foi isso, mano. Nassinha, não é demérito, Nassinha. Nassinha, Nassinha. Não é demérito, Nassinha. Não é demérito, Nassinha. Eu estou amando. Eu caí da câmera, cara. Não, mano. Sério, ô, ô, Cazé. Na primeira rodada, você não falou um A. O Peçanha só falou assim, meu álibi é o Cazé. Exatamente. Cara, eu juro que quando o Peçanha falou, o Cazé tem o meu álibi. Eu falei, pelo amor de Deus, Pazé. Fala onde que é esse álibi, que eu não sei onde é que é esse álibi. Pelo amor de Deus. Não, nem precisou, nem precisou, nem precisou. Os caras começaram um X1 ali e foda. Não, então, eles começaram a discutir com uma delícia. Eu não cruzei ninguém, tá ligado? Eu só potei o rolê.